E aí pessoal, vazou a camisa tricolor que vai ser lançada essa semana, o Grêmio já joga com ela no jogo contra a Chapecoense. Vamos falar também das curiosidades do treinamento, o Grêmio que se reapresentou hoje. Tem Ferreira, tem Diego Souza, tem Nicolas e tem uma série de situações importantes pra gente discutir. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Tô aqui com a Marques Pan. Pão francês é da Marques Pan. Parceiros, parceiros da Marques Pan, apoia o Grêmio. Aqui está um grande gremista. No número da nova camisa, tem Marques Pan. Na camisa feminina, tem Marques Pan, parceiro do tricolor. E é uma época de parceria. O Grêmio precisa, sim, parcerias. Parceria com seu torcedor, parceria com novos anunciantes, como é o caso da Marques Pan. O Grêmio precisa muito desses parceiros pra trabalhar de forma mais contundente, mais importante, nas relações que tem com todos os seus públicos. O Grêmio lança a nova camisa que vazou hoje. Uma camisa muito bonita. Algumas pessoas pegaram uma camisa de 2004, acharam parecidas. Segue a linha do fornecedor, mas uma camisa muito bonita, que terá preço perto de 300 reais, que eu considero caro, mas que com certeza vai receber, sim, o carinho do torcedor. O torcedor que vai comprar muito a camisa tricolor nesse ano de engajamento. Nós vamos ter ações dentro da esplanada na próxima sexta-feira. O Grêmio que pretende estar cada vez mais próximo da torcida e procura fazer isso. E o lançamento da camisa sempre é um ponto forte, um ponto de corte nessa relação. Portanto, quem puder, faça isso. Eu, particularmente, acho cara a camisa e gostaria de ter produtos mais populares, porque o Grêmio é um clube popular que precisa muito do apoio do torcedor e não é exatamente o que a gente vê nessas ações, sobretudo do fornecimento de material esportivo. Mas é o que tem e é o que a gente tem que trabalhar. Não adianta a gente chorar muito sobre isso. Vamos às curiosidades do treino? Separei três em especial. Começo com Diego Souza. O atacante voltou aos treinamentos. O Grêmio que se reapresentou na tarde dessa segunda-feira, visando o jogo da sexta-feira, e teve em Diego Souza uma das principais atrações. O jogador participou do trabalho e deve estar em condição de jogar na próxima sexta-feira. E é fundamental que jogue, tá? Porque eu tive a oportunidade de ver a equipe da Chapecoense. É um time que fez um bom jogo na estreia. É verdade que empatou bem no finalzinho, mas vai jogar em Porto Alegre com duas linhas bem baixas, com muitas vezes uma linha de cinco. E a bola aérea ofensiva vai ser uma das figuras importantes para o Grêmio nesse jogo. O Grêmio que consegue hoje trabalhar mais a bola por ali, mas vai precisar dos lados do campo. Vai precisar de Campasso, vai precisar de Ferreira, vai precisar de ultrapassagens. Talvez o Edilson possa estar em campo. E o Grêmio vai precisar que essa bola chegue alta na área para algum tipo de ataque do Diego Souza. A gente viu que com o Elias nós não temos a bola aérea. O Elias precisa do campo para jogar. Então falta isso. Um jogador que esteve também no trabalho, mesmo que ainda não no BID, o Elkson, mas o Elkson a gente sabe que vai demorar um pouco mais. Até sobre o BID, é importante dizer o seguinte. O Elkson ainda não está registrado. Amanhã é janela. Preocupação das pessoas. Bah! O Elkson está fora. Porque se ele não entrar amanhã, ele pode ficar fora. Não. O Elkson já está sem contrato. O Elkson não entra na janela. Ele não é desses jogadores que você precisa registrar antes do fechamento da janela. Então não tem essa preocupação. O jurídico do Grêmio faz uma análise de que ele vai conseguir fazer isso. O que está faltando para a regularização e para a oficialização da contratação é o visto de trabalho dele no Brasil. Algo que ele não conseguiu ainda, ele que estava na China, que é chinês hoje. Então tem uma série de detalhes. Mas não entra na questão da janela. Pelo menos essa é a avaliação do departamento jurídico do Grêmio, que não vê nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Eu hoje estava um pouco preocupado com isso. Fiz alguns questionamentos e essa foi a resposta que eu recebi, que eu passo para vocês Elkson, que ainda não está no BID, mas que não preocupa para o fechamento da janela. Com relação a Ferreira. Ferreira deixou o treinamento hoje com uma espécie de dor ali, sabe-se no tornozelo, alguma coisa assim. E também preocupou quando saiu, muitos jornalistas relataram isso. Depois disso também fiz alguns questionamentos para saber, vem cá, o que tem no Ferreira? Aconteceu de fato alguma coisa com ele nessa evolução? Nada disso, pelo contrário, todos me disseram, não, não é nada demais, saiu mancando, mas nada que preocupe. Ferreira vai estar à disposição na sexta-feira. Ninguém se preocupou ou falou qualquer coisa no sentido de criar algum tipo de dúvida com relação a Ferreira e a sua possibilidade de jogo. O Roger vai utilizar o Ferreira. Aquela questão da dúvida no ataque, ela está muito mais em cima da volta do Diego do que propriamente de alguma mudança de peças. Campaz é titular pela direita e Ferreira é titular pela esquerda. Então, essa possibilidade de mudanças ali, claro que se for de ordem física, a gente pode imaginar alguma coisa, mas só de ordem física, nada além disso. O Ferreira é jogador titular, dá confiança do Roger. O Roger está colocando muito isso como algo importante. Então, não vejo nenhuma situação e a lesão, ou esse episódio do treino de hoje, não passou de alguma batida, algo que não preocupa ninguém no Grêmio, Departamento Médio, Comissão Técnica, ninguém. E aí a gente chega também em Nicolas, que é outra curiosidade do trabalho de hoje. Nicolas apareceu correndo em volta do campo e ele que sofreu uma lesão muscular, não participou das finais do regional e era titular quando saiu. Ele hoje começa seu trabalho de recuperação já dentro do campo. A informação é que ele ainda tem uma semana, ou seja, ele não tem condição de atuar contra a equipe da Chapecoense, mas pode, no episódio do jogo contra o Guarani, fazer parte do time. Essa é uma questão que a gente também precisa pensar, precisa ver, porque será que volta? Tem o Thiago Rosa também, que está treinando muito bem. Será que o Nicolas, quando voltar, volta como titular? O Diogo Barbosa não está indo bem, não está participando, não está conseguindo render, não foi bem contra a Ponte Preta. É um questionamento que a gente faz também, porque o Nicolas já está na fase final de recuperação e, em princípio, quando chegar, volta a titularidade. O Grêmio se movimenta. E a gente está aqui para falar com vocês sobre todos os assuntos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. O Grêmio aqui no YouTube.